Fala molecada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um vídeo e hoje senhoras e senhores se preparem A gente vai ver os gols de falta do PES de 1996 até o de 2022, que já nem é mais PES né, é o eFootball 2022 E o vídeo que a gente vai reagir é mais um desse cara, ele é monstro pra fazer essas paradas O canal dele tá na descrição, é o primeiro link com o vídeo original Agora então ó, meu Deus, para, aí já tem que parar véi, que isso? Começamos aí com o PES de 96, o Goal Storrs e olha só o tamanho do gol O maluco faz gol aí até de olhos vendados né, provavelmente é isso mesmo Ele vai colocar ali naquele canto totalmente aberto, bola na rede e assim é o primeiro gol mano O replay da jogada, aquela sapatada que o maluco dá Agora PES 97, opa, aí a qualidade melhora mano, saca só na paulada que o maluco deu Golaço, vamos aí com o Romédio Romédio é o Romário, provavelmente camisa 11 da Copa ali 98 ele nem foi né mano, mas bateu essa falta mandou lá dentro Um golaço, olha aí Assim mano, Roberto Carlos, Roberto Carlos em 2000 no Pro Evolution Soccer 2 Aquela corridinha dele era famosa pra caramba, todo mundo tá ligado Olha só, foi correndo, correndo e soltou a bomba cheia de curva venenosa Melhorando os gráficos agora porque já estamos no Pro Evolution Soccer na versão do Playstation 2 Aí o David Beckham brincava em cobrança de falta E tem que ver mano, novamente, olha só Caraca véi, olha onde ele mandou essa bola Lá onde a Corujuta, Corujita dorme E vamos ver aí com o Ravó Mano, eu não tô aguentando É a licença que a Konami não tinha dos jogadores do Brasil né O Cocô, mano, olha ali, Cocô Deve não né, com certeza é o Cacau ó, a seta em cima dele Mas não foi ele que bateu a falta, só mudou o controle pra ele Porque quem bateu foi o Ravold Ravold era o Rivaldo Ele bateu e o Cocô tava ali e na sobra pra fazer o gol Mais um golaço de falta e a rede tá bem mais bonita do que as versões anteriores Só faltou ser um pouco mais flexível Que tá igual cimento Conferindo agora o Rui Costa no Pro Evolution Soccer 3 Ele vem na batida e bate com categoria Rede igual cimento ainda Mas a qualidade, o jeito que o cara bate na bola Olha só véi Parece que ele deu uma cavadinha nela ainda Agora tem que ser uma das melhores batidas até agora mano Porque o Bruxo tá na área No PES 4 ele solta um pancadão Bota a bola lá dentro E não deu pro goleirão do Real Madrid Nem pra defesa e a barreira que abriu completamente Vamos com o Imperador hein Adriano Imperador na Internacional e contra o Arsenal no PES 5 Ah essa canhota véi Ah essa canhota Era assim na vida real Era assim no videogame André Pirlo vai o Pirlão da massa Batia muita falta também na vida real E no PES 6 Cara colocou lá dentro Os franceses mal puderam fazer nada Não puderam né E o Zidane tava ali na barreira Vamos ver se a gente consegue focar ele na hora da batida Zinedine, Zidane, jacarecaço Tentou meter o cabeçaço na bola Não deu E o Barclays, o goleiro francês também só ficou olhando essa bola lá dentro Mané Olha aí Caraca Aqui no PES 2008 cara A gente já vê uma eterna mudança A rede A rede ficou linda A rede balança finalmente E a batida ali de longe Botou lá dentro né O goleiro dava pra ter chegado se ele quisesse dar um passo um pouco pra frente Mas mano, dá essa moral O Pirlo fez mais um gol Já fez lá com a Itália E agora com o Milan E vamos ver o CR7 mané CR7 não Tem que voltar Ele já tinha aquele estilo O PES já tinha colocado o estilo realmente que ele bate faltas E a batida na bola também Que ela vai caindo de uma vez assim ó Rapidaço mano E ele tava ainda no Manchester United Pela primeira vez Olha só PES 2009 Caraca ele jogava muito Ele e o Messi eram muito apelões nesse PES Vamos ver aí no 2010 Quem tá na bola é o Snyder Snyder eu não gosto Snyder eu não gosto Ele fez o gol lá Que eliminou o Brasil na Copa de 2010 Mas jogava a bola né Jogava e muito Olha aí a batida É o chute foi meio estranho velho Olha o jeito que ele bateu na bola Parece que mano Só deu um picão igual o goleiro Bate tiro de meta O pé ainda foi lá pro outro lado Mas ele fez o gol Estamos agora prestes a ver no PES 2011 O gol do Messi O primeiro Messi magrelão ainda Olha o jeito que ele bateu Caraca velho A bola no ângulo melhor né Melhor posicionada até agora de todos que a gente viu Literalmente ela foi onde não tinha mais espaço Ó Socou lá na travessão no ângulo No PES 2012 O Davi Vila Espanhol vai bater essa falta contra a Itália Mano Bateu meio estilo o Cristiano Ronaldo né O jeito que a bola cai de uma vez Mas o gol não foi tão bonito Porque mano Foi meio assim No meio Meia altura Dava pro goleiro chegar Eu acho que não Dava 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 e muito pra chegar Goleiro ruim Vamos ver o Arjen Robben Robben contra o Borussia Dortmund Bayer e Borussia no melhor PES da história O PES 2013 Arjen Robben Nossa Ai O PES era o melhor Mas a movimentação do goleiro Ei Pelo amor de Deus Cara Vamos ver nessa câmera aqui Nesse ângulo Olha aí A para Que isso O bagulho bugou de uma vez Mas foi uma bugada Bisonha Olha aí O que ele fez O goleiro tocou Bateu na trave Sei lá Ó Ah Bateu na trave E depois a mão do goleiro Agora do melhor pro pior Vamos lá De PES 2014 Menzuti Ozil Ainda na Alemanha Na seleção alemã Contra a Argentina É a final de 2014 Da Copa Ele Nossa Ai Que falta feia Que falta feia Ai Eu nem queria comemorar um gol desse Se eu fizesse um de falta assim Olha o goleiro Ah Meu Deus Vamos lá que já melhorou o gráfico PES 2015 Quem vai é o Messi Tentando seu segundo gol Fazendo seu segundo gol Em falta Nesse vídeo Vai o Messi Também feio Não estou gostando dos últimos gols Sinceramente Rede não balança Bola meia altura Goleiros Toca nela Estranho Bizarro Do PES 2013 Para cá Agora só gol feio Gol feio O cara arrumou aí Ó Messi bateu bonito Bateu maneiro Deu aquela chapada na bola Mas não dá Vamos ver o CR CR7 No estiopa Aí não Essa não Espera aí que a gente vai ver Mas saca só Foca no Cristiano Ó Ó mano Aí véi Nesse exato momento Ele faz assim ó Ele respira Puxa o fôlego Solta Vem na batida Solta a bomba O gol foi mais bonito O gol foi mais bonito Que foi de muito longe Uma sapatada Um golaço Um golaço Olha aí cara Eles já tinham criado No PES 2016 Muita animação E detalhe De ele puxar o fôlego E soltar É idêntico A vida real Ele faz isso até hoje Vamos lá com o Liverpool Felipe Coutinho Versus o Barcelona Masquerando ali na barreira Vai o Couto Menino Couto Os gols melhoraram Depois também No golaço do Cristiano Agora tem mais um No 2017 Ó Ai mano Aí vai ardendo Vai ardendo A rede não balança tanto Mas tem a movimentação Da bola correndo Sobre ela Os detalhes Que a gente só vê Reparando em vídeos assim E talvez Você jogando Você nem vai perceber Saca Ó A rede balança toda A hora que a bola corre Vamos com o Neymar Na sua chegada O PSG PES 2018 Uma falta Mais ou menos Mais ou menos Caiu demais Barreira poderia ter Saltado um pouquinho melhor Colocaram os caras baixinhos Ali na barreira E o goleiro Só Só olhou Tentou correr É não mano Feio Não gostei Vamos de PES 2019 Agora com o Anthony Griezmann Para os franceses Croácia aí mano Final de 2018 Da Copa Uma falta Com muita barreira É Muita curva aliás E é o tipo de falta Que a gente está vendo mano Desde o PES 2019 Aí Até o 2022 O E-Football Essa falta Com muita curva É o esquema Mete essa curva É gol toda hora Principalmente no PES 2021 Vamos ver No E-Football 2020 O PES 2020 Batida de longe Ah Não dá velho Para mim não dá O cara mandar uma bola dessa É praticamente impossível Você fazer isso na vida real Um gol de falta assim Que passa em cima da barreira E ainda cai no canto baixo Do goleiro Uma bola forte ainda Bola forte né Bola colocada Vamos lá no E-Football 2021 E PES 2021 Que é a mesma desgrama É a mesma coisa 2020 Só mudou E atualização E o gol bem xoxo Gol bem feinho Dava para ter caprichado mais E-Football 2022 Não poderia faltar O do Cristiano No Manchester Novamente Na sua segunda passada Cara Ele fez 3 gols aqui Todos os pés Que a gente viu Em cobrança de falta Os 3 foram 3 golaços É o diferencial mano Cristiano Ronaldo É o robozão mitoso Na cobrança de falta Esse merece ver Vamos lá ó Ele respirou Só que Diferente aí Dos outros pés Que ele fez o gol mano A movimentação dele É feia Mas tem aquela O ombrinho Olha o ombrinho Uh Respira Isso aí cara É um diferencial Muito maneiro Só que O E-Football Estraga né Porque A movimentação É estranha Mas a batida dele É realmente Essa até hoje Aquela chapada Esse aí foi Mais um vídeo Reagindo a golaços Dessa vez Em faltas E não em pênaltis Comentem outros tipos Que vocês querem Que a gente vê O vídeo original Tá aí embaixo Pra quem quiser conferir Na íntegra Tamo junto E até a próxima E até a próxima